Bom dia, bom dia, queridos amigos, querido ouvinte da Liberdade FM, aqui é o Padre Alessandro Campos. E nós estamos juntos, mais uma vez aqui, com a graça de Deus, para nos encontrarmos e refletirmos como está a nossa vida. Eu estava vindo pra rádio agora e pensando exatamente o seguinte, acordei muito cedo hoje, e a minha avó dizia, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então eu pulei da cama e vindo pra rádio, pensando numa senhora que eu encontrei com ela ontem no caminho, e falando sobre os filhos, sabe aquela mãe que às vezes se decepciona com as atitudes dos filhos, porque ela contava a história da filha dela. Dizia, poxa vida, Padre, eu queria tanto que a minha filha fizesse faculdade, se formasse, de repente a minha filha já começou a namorar e já perdeu a cabeça. Eu disse pra ela, minha senhora, não sonhe para os outros. Tem muitos pais que sonham muito para os filhos e no final se decepcionam, porque os filhos sonham exatamente diferente dos pais. Olha, é preciso que você se preocupe com a sua felicidade, não se preocupe com a felicidade do seu filho, não, porque o seu filho não quer a felicidade que você deseja. Perca tempo com a sua felicidade. Nós precisamos nos preocupar com isso. Você tem que ser feliz. Você já escolheu o seu caminho. O que você pode fazer é orientá-los. Todo pai e toda mãe orienta os seus filhos. Eu tenho certeza que todo pai e toda mãe querem o bem dos seus filhos. Mas tem que saber se eles querem esse bem que o pai e a mãe querem. O pai e a mãe desejam e lutam tanto. Cada um escolhe o seu caminho. A escolha é sua. Escolha o caminho da felicidade. Se preocupe com a sua felicidade. Oriente os seus filhos. Peça ao Senhor, peça a Deus que o abençoe. Peça a Deus que abra os caminhos deles. Mas você não tem que se frustrar com isso, não. Se você desejou algo para o seu filho e ele escolheu outro caminho. O mais importante é você estar com a consciência tranquila. De um pai e de uma mãe que sempre quis o bem. Agora, se ele não quis ou se ela não quis fazer o quê? Toda escolha tem as suas consequências. Certamente, terá consequências a escolha que o seu filho fez. Ou até mesmo a escolha que você fez. Deus abençoe, rique abundantemente, te proteja, te livrando de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser.